Uma equipe do SAMU foi acionada nesta manhã de quarta-feira por volta das nove horas para socorrer uma vítima de atropelamento. O acidente de trânsito aconteceu na rua Tocantins, próximo do cruzamento com a rua Araribóia, no centro de Pato Branco. Uma senhora acabou sendo atropelada por uma tucson. Ela sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento em Pato Branco.